É muito comum as pessoas terem dúvidas sobre qual é a diferença de Espiritismo, Urbana e Candomblé. Na verdade, são religiões completamente diferentes. O Espiritismo nasce enquanto filosofia, não enquanto religião. Ele nasce enquanto uma doutrina, uma filosofia, na época do Iluminismo, de Kardec, na Europa, em 1850, em que Kardec começa a questionar os eventos paranormais, extrasensoriais que ele via acontecendo e metodologicamente transforma essas experiências, que ele conduz de forma muito científica, em livros que vão virar as obras básicas da doutrina espírita. Hoje o Espiritismo é considerado religião, tanto que até no senso brasileiro você pode se dizer espírita. Hoje o Espiritismo é considerado religião, mesmo que ele não tenha um altar, que ele não tenha um ritual específico, a própria doutrina, o dia em que você vai no centro com a leitura do Evangelho, a preleção, a abertura de trabalho, a palestra em si, encerramento, momento do passe, momento da fluidificação da água, os trabalhos de mesa. Hoje o Espiritismo já é considerado uma religião. No Espiritismo, no contato com o público, o público no geral tem contato com a palestra e o passe. Os passes com seus mais diferentes fins, seja o passe de desobsessão, o passe curativo, todos os tipos de passes. E fica a parte da incorporação para o trabalho fechado de mesa, em que ocorre a doutrinação dos Espíritos que precisam ser encaminhados, dos obsessores que acompanham os consulentes daquela casa. No candomblé, não tem nada a ver com o Espiritismo. O candomblé é uma religião africana, que veio da África, foi trazida para o Brasil, na qual existe a incorporação de orixás, que são as divindades de Deus. No candomblé não há consulta direta, não há espírito conversando com o consulente, os orixás não falam. Eles vêm com aquelas roupas lindas, as festas no candomblé, os momentos públicos do candomblé são realmente festas, em que a música, a comida, a bebida, as roupas, são roupas muito paramentadas, que é uma reprodução do ritual que existia na África, em que os orixás vêm em terra e trazem a sua bênção, o seu axé para todos os filhos daquela casa e todos aqueles que vêm acompanhar o trabalho na roça de candomblé. O atendimento direto é feito pelo pai de santo ou mãe de santo daquela roça, por meio da jogada de buzes. Não existe a incorporação de espíritos humanos no candomblé, que é o oposto do Espiritismo. O Espiritismo não tem orixás, não tem incorporação de divindades, só tem incorporação de espírito humano, de mentores e de necessitados. No candomblé a gente vai ter só a incorporação do orixá. Daí a Umbanda surge como uma religião brasileira que junta isso tudo. Na Umbanda a gente tem a incorporação dos orixás, que também não falam, da mesma maneira, que vêm em terra para trazer o seu axé para a sessão que vai iniciar. Mas logo depois, que é o forte do trabalho da Umbanda, é o trabalho com os guias de Umbanda, que são espíritos que já encarnaram, espíritos humanos, que depois de desencarnarem se unem a uma falange e retornam como mentores, como mestres, como guias, para auxiliar os seus médios nas suas encarnações e por meio deles ajudar os consulentes. Na Umbanda a gente tem pouquíssimos trabalhos fechados, algumas casas tem os trabalhos de esquerda fechados, que são os trabalhos de Exu e Pombagira, mas na maioria das casas hoje todos os trabalhos já são abertos aos consulentes, então na Umbanda a gente vai ter trabalhos abertos com incorporação de orixá, incorporação de guias que vão fazer um atendimento direto de passe, limpeza, desobsessão, descarrego e cura também do consulente, da pessoa que chega na casa de Umbanda para ser atendida, e tudo de forma gratuita, que esse é o lindo da religião, que é uma religião que faz o bem gratuitamente.